Em Lucas 14, versículos 25 a 33, o Senhor Jesus repete três vezes Não pode ser meu discípulo Quem não pode ser discípulo de Cristo? Primeiramente, quem ama a si mesmo ou aos outros mais do que a Cristo Quem ama seu pai, a sua mãe, a sua filha, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa Mais do que a mim, diz o Senhor, não é digno de mim Que não aborrece ou não contraria a outras pessoas para servir a Cristo Não pode ser discípulo de Cristo Se as outras pessoas querem te barrar de servir a Cristo De segui-lo, de fazer a vontade de Cristo Então, se você não os aborrece, não os contraria Você não pode ser discípulo de Cristo Em segundo lugar, quem não pode ser discípulo de Cristo? Quem não está disposto a sofrer e a morrer por Cristo? Aquele que não está disposto a tomar a sua cruz para seguir a Cristo Em terceiro, quem não pode ser discípulo de Cristo? Aquele que não está disposto a renunciar a tudo quanto tem por amor a Cristo Então, eu te pergunto, você está disposto a isso? De fato, a amar a Cristo acima de tudo e de todos? A sofrer e a morrer por Cristo? E a renunciar a tudo para ser verdadeiramente um discípulo de Cristo? Que o Senhor assim nos faça seus discípulos Em nome de Jesus Que Deus te abençoe